Música Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe o anel Ou se põe o anel e não se calça a luva Ou isso ou aquilo Com os versos de Cecília Meirelles Nós aqui na TV Câmara No programa Dedo de Prosa e Verso Continuamos em férias E convidando você a fazer escolhas Qual será a sua próxima viagem literária? Qual o seu destino? Ou isto ou aquilo? Escolha! Porque aqui no nosso programa As viagens acontecem a todo momento Contação de Histórias Férias! Música Caixinhos de Ouro Adaptação Ana Maria Machado Eram uma vez Uma família de ursos O papai ursos O papai ursos A mamãe ursos E o neném ursos Eles moravam na floresta E uma casinha muito bonita O papai ursos era grande E tinha uma voz muito grossa A mamãe ursos A mamãe ursos era menor E tinha uma voz muito negra Já o neném ursos Era bem pequeno E tinha uma voz bem fina Todas as manhãs Eles tomavam o mingau Logo depois de se levantarem Mas em uma manhã Ensolarada A mamãe ursos disse O mingau está muito quente Enquanto ele esfria Vamos dar uma volta pela floresta? Enquanto a família passeava Apareceu uma menina Muito loura e bonita Chamada Caixinhos de Ouro Ela morava do outro lado da floresta Mas se perdeu nela Ao ver a casa dos ursos Caixinhos de Ouro bateu a porta Como ninguém respondeu Ela entrou E viu a mesa da cozinha Sobre ela estavam Três tigelas com mingau Que bom! Estou com muita fome Vou tomar este mingau Caixinhos de Ouro Provou o mingau da tigela maior Mas achou muito doce Provou o da tigela do meio Achou muito quente Então provou o mingau da tigela menor E gostou muito Tomou tudo, tudo, tudo Caixinhos de Ouro Foi para a sala da casa E viu três cadeiras Sentou-se na cadeira maior Mas achou muito dura Sentou-se na cadeira do meio Mas achou muito macia Sentou-se na cadeirinha menor A cadeirinha quebrou-se Desapontada Caixinhos de Ouro Entrou no quarto da família de ursos Lá estavam três camas Uma grande Uma menor E uma bem pequena A menina deitou-se na cama grande E na cama do meio Mas não gostou nada, nada Deitou-se na cama pequena E achou bem confortável Ali ela ficou quietinha E logo dormiu Pois estava muito cansada Os ursos voltaram do passeio Foram para a cozinha Tomaram o mingau E levaram o maior susto O papai urso perguntou Com sua voz bem grossa Quem provou o meu mingau? A mamãe urso Com sua voz meiga perguntou Quem provou o meu mingau? O neném urso perguntou chorando Quem tomou o meu mingau? A família então Foi para a sala da casa O papai urso exclamou Quem mexeu na minha cadeira? A mamãe urso reclamou Quem mexeu na minha cadeira? E o bebê urso Chorando disse Quem quebrou minha cadeirinha? Foram então para o quarto E então levaram o maior susto Ao ver caixinhos de ouro Deitada na cama do neném urso O neném urso Gritou com muito susto Quem está deitado na minha caminha? Caixinhos de ouro acordou assustada E ao ver os três ursos Levantou-se Correu Pulou a janela E continuou correndo Até chegar em casa Depois daquele dia Caixinhos de ouro Nunca mais entrou na casa De ninguém sem ser convidada Ou guardo o dinheiro E não cumpro o doce Ou cumpro o doce E gasto o dinheiro É Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou fico tranquilo Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vivo escolhendo o dia inteiro Então escolha ouvir mais uma história Oi Ai, mas eu estou tão feliz A minha avó me mandou de presente Uma fábula maravilhosa É Essa fábula tem tudo a ver com esse tempo Que estamos vivendo de isolamento social E eu quero agora compartilhar com você A fábula da família Porco Espinho Era uma vez uma família de roedores Cobertos por espinhos afiados Eles viviam alegremente no solo E em galhos de grandes árvores da mata atlântica A bicharada temia o animal de armadura ponteaguda Diziam que alguns tinham mais de 30 mil espinhos E quando ameaçados Arrepiavam e agitavam Lançando-os como forma de defesa No início do inverno Uma peste atacou a todos os animais da floresta Deixando-os fracos, indefesos Foi uma das piores doenças da época Uma verdadeira pandemia O lobo-guará O rei da floresta Decretou isolamento social a toda a bicharada Então, a família Porco Espinho escolheu se intocar em uma caverna Eles ficaram por ali vários dias Se protegiam Colaboravam na caça E cuidados com a casa nova Mas o tempo foi passando E a paciência encurtando Não demorou muito Para que os espinhos se desprendessem Atacando uns aos outros Mãe, o Kiko me empurrou Furou a minha perna Ah, você é muito lento para caçar Parece mais a tartaruga madruga Pira, é você, capo Que mastiga de boca aberta Parece o jacaré pangaré Muitos espinhos voavam Ferindo os irmãos E agora A família decidiria se separar Afastando-se uns dos outros Hum, poderiam morrer com a peste na mata Como conviver numa época tão difícil? Finalmente, a compreensão veio de seus pais É preciso que descobramos juntos O segredo da melhor convivência Com um, vamos respeitar as dificuldades do outro E valorizar as suas qualidades Essa é uma boa oportunidade para aprendermos sobre nós mesmos E melhorarmos mais ainda Como bons roedores Assim, fizeram a escolha certa Cada membro da família Tolerou os espinhos dos companheiros Mesmo que às vezes alguns Os espetassem Os espetassem E também os seus próprios Aprenderam a respeitar E serem respeitados Buscando juntos Vencer aquele momento tão árduo Espero que você tenha gostado dessa fábula Beijo Quem sobe nos ares Não fica no chão Quem fica no chão Não sobe nos ares Hum, é uma grande pena Que não se possa estar ao mesmo tempo Nos dois lugares Venha pra cá Aqui você pode ficar em vários lugares Viagem literária Mais uma história Tchau 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 Maria vai com as outras E o gostoso Era uma vez Uma ovelha chamada Maria Onde as outras ovelhas iam Maria ia também As ovelhas iam pra baixo Maria ia pra baixo As ovelhas iam pra cima Maria ia pra cima Maria ia sempre com as outras Um dia todas as ovelhas foram para o Polo Sul Maria foi também Ai que lugar frio As ovelhas pegaram uma gripe Maria pegou gripe também Atchim Maria ia sempre com as outras Depois todas as ovelhas foram para o deserto Maria foi também Ai que lugar quente As ovelhas tiveram insolação Maria também teve insolação Maria ia sempre com as outras Um dia todas as ovelhas resolveu comer caladas de ovo Maria detestava de ovo Mas como todas as ovelhas comiam giló Maria comia também Hum, que horror Mas quando de repente Maria pensou Eu não gosto de giló O que é que tenho que comer caladas de giló? Maria pensou Suspirou Mas continuou fazendo o que as outras faliram Essas ovelhas resolveram pular do alto do Corpo Bar Para dentro da lagoa Todas as ovelhas pularam Pulavam uma ovelha E não caía na lagoa Caía na pedra Quebrava o pé E chorava MÉ Outra ovelha pulava E não caía na lagoa Caía na pedra Quebrava o pé E chorava MÉ Assim, quarenta e duas ovelhas pulavam Quebraram o pé Chegou a ver Da Maria pular Ela deu uma requebrada Entrou no restaurante E comeu uma feijoada Agora MÉ Maria sai para onde caminha o seu pé MÉ 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 Legenda Adriana Zanotto